Música Olá gente, estou trazendo para vocês hoje uma pasta de midi, né? Bailão, dançantes, gaúcho, né? Uma mistura aí, né? E essas pastas de midi são emendadas de 3 em 3, né? Então, são um total de umas 80 emendas, né? Vem um total de umas 250 músicas mais ou menos, né? Tem bastante, né? Então, você pode conferir a demonstração a seguir, né? Para ter um conhecimento das músicas que vêm, tá? E essas midis você pode reproduzir em todos os teclados que reproduzem midi, né? Quase todos tocam, né? Então, você pode reproduzir em qualquer um. Você pode alterar tom, alterar tempo, né? O midi tem esse formato, né? Que você pode mexer nessa parte, né? Você já usa, já conhece, já sabe como é que funciona, né? Então, esses midis, emendado de 3 em 3, você pode conferir agora a seguir a demonstração. E se você quiser adquirir, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone que está sempre na descrição do vídeo, tá? E aí você entra em contato com a gente e pode adquirir essa pasta aí com 80 emendas, ok? Então, vamos à demonstração. Ok, gente. Então, vamos à demonstração aqui dos midis, tá? É uma mistura aqui, tá? Vou fazer uma demonstração para vocês verem a qualidade dos midis, tudo certinho. Ok? O amor de primavera Não termina no verão E aí é só colocando a voz em cima, né? Que fica legal. E aí Se inscreva no canal. Então aqui saindo de uma, já passei ela para frente para chegar bem na parte da emenda. Então ela está terminando uma e já vai entrar outra aqui. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.